Bom dia! Estamos falando aqui da promotoria, sou Elisângela Pereira da Silva, agente comunitário de saúde, essa aqui é minha companheira. Solange Rufino Duarte, agente de saúde há 30 anos e estamos aqui lutando pelo mesmo propósito, nosso 13º, que desde o dia 8 que nós sabemos que estão em contas aí de prefeituras e muitas prefeituras foram pagas, menos a nossa. Eu não estou aqui para ficar aqui, já estou. Ninguém, nós só queremos o que é nosso, porque é de leis. Nós sabemos disso. É assim, e muitos já receberam esse décimo, já pagaram o décimo desde sexta-feira, outros ainda receberam até ontem, mas hoje já é 22, já é 22 e a gente não recebeu décimo e nem tem previsão, porque diz tal dia, tal dia e já ultrapassou. Dia 22 é dia 22, né? Então a gente veio aqui atrás do nosso direito, mas a promotoria está de recesso e a gente queria fazer essa denúncia sobre o atual gestor, Josemar, guerreira do estado, né? O porquê de não ter pago o nosso décimo dos agentes de saúde. Linha de frente, né? Que parece ser linha de trás. A gente se contamina com o Covid, graças a Deus eu não tive, mas muitos... Eu não também, graças a Deus eu também não tive, graças a Deus. Mas muitos companheiros teve o Covid, outros levaram, infelizmente, a contaminação para casa e outros tipos de doenças que a gente leva de leve, né? Mas a gente faz nosso trabalho, a nossa comunidade são muito boas, a gente só tem a agradecer pela população que nos aceita muito bem. Agora, cadê o nosso décimo? E a gente vai ficar também sem pagamento? Porque se a gente vai ficar sem décimo, a gente também vai ficar sem pagamento. O porquê que hoje é dia 22 e não. E tem mais, vamos acrescentar mais algumas coisas. Porque desde que perdeu a política, a gente não tem mais insumos para trabalhar. Não temos mais máscara, tem pacientes acamados de câncer, pessoas doentes, em casa que a gente não faz essa visita por falta de carro. Então, unidades de saúde já fechada e ele é prefeito até o dia 31 de dezembro, né? Então, cadê? Por que abandonar a saúde numa hora dessa? Dentro, a gente está atravessando uma pandemia grave. Por que isso? Porque abandonar... Estou misturando tudo aqui. Estou misturando pagamento, estou misturando saúde. Porque a gente trabalha com a saúde. A gente trabalha o ano inteiro na esperança que quando chega o mês de dezembro, receber nosso décimo terceiro, porque é lei. Nós trabalhamos esperando, suado, no sol, comprando protetor, comprando máscara, álcool. E aí, 22, a gente precisa pagar nossas contas, passar o Natal com dinheiro. Nós estamos socorrendo de família, nós precisamos. Todo mundo sabe disso, a sociedade sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, nós estamos brigando, eu e minha amiga e os demais que não estão aqui, porque nós estamos brigando pelos nossos direitos. Não é direito de ninguém, não é nosso. E, além disso, como eu já falei, estamos atravessando uma pandemia, né? O... nem vou falar sobre os problemas do gestor, que todo mundo já sabe, né? A situação da cidade. Agora, em relação à saúde, cadê máscara? A licitação de máscara tão cara, tantas máscaras. Cadê as nossas máscaras? A gente tem que comprar máscara para poder trabalhar. Cadê álcool? As unidades fechadas? Carro para visitar pessoas à camada? Cadê? Cadê a situação da... Ninguém fala nada nessa cidade. É uma cidade, como é que está a situação? Eu tenho certeza, se a promotoria tivesse aberta hoje, porque fecharam para recesso, iria fazer algo por nós, né? Mas, infelizmente, estão fechadas para recesso. Então, mesmo assim, a gente está fazendo essa denúncia. Cadê o nosso décimo? Cadê a autoridade para tomar conta disso? Cadê os insumos? Alguma coisa para fazer pelo pessoal, porque o Covid está aumentando e está aumentando a nossa cidade. Cada dia está aumentando. E aí? A gente vai ter que esperar acontecer óbitos para fazer alguma coisa? Mais óbitos? Que já foram 18. Pessoas vão vir a óbito se não fizerem alguma coisa agora. Então, ele é prefeito até o dia 31. Forneça médicos, carros, tudo. Da minha unidade está tudo ok, né? Mas, tudo ok, entre aspas. Porque não temos carro, não temos... Depois dele ter perdido, ficou um caos. Já era um caos. Piorou mais, né? Obrigada, viu? E se a minha amiga tem mais algo a falar, eu parei por aqui. Porque nós estamos em um só propósito. Nós e os demais. Só que nossos colegas, uns foram para a consulta com mães, outros não puderam vir. Outros até porque é a mesma gestão e está ganhando bem melhor e não vai se declarar e nem brigar. E muitas das vezes já tem recebido, as suas contas já tem caído. Mas nós não. Nós estamos atrás do que é nosso. E é por lei. Principalmente tem uma amiga que está precisando de água. Sem água, com sede. Tem canto aqui na cidade que está sem água há quatro meses, né? É. Quatro meses. Nossa companheira Aldenise, a gente saúde. E o pessoal da área dela, né? Todos, que não é só ela. Todos estão precisando também de água. Cadê a água? Cadê? Poderiam estar fornecendo água também para as pessoas. Nem água. Verdade. Para quem trabalha não tem pagamento. A promotoria poderia fazer alguma coisa para a gente, mas está fechado. Está fechado, infelizmente. Mas são pessoas boas. E aí? Cadê o nosso décimo? Hoje é 22. O prazo é até o dia 20. Cadê? Vamos receber? Quem vai pagar por isso? É a gente? Trabalhou? Como é que vai ficar a situação? Aí fica a pergunta. Quem é que vai pagar por isso? Muito obrigada a todos vocês. Um bom dia. Agradecemos. Os agentes de saúde. Todos. Agradecemos. Agradecimento. De todos os agentes de saúde de Santo Antônio.